Questões de Fé, programa da Diocese de Nova Iguaçu Boa tarde amigos, irmãos, povo de Deus, ligados aí pela rádio Catedral FM Programa Questões de Fé da Diocese de Nova Iguaçu Sob responsabilidade do movimento de cursilho de cristandade Apresentação aqui do Daniel, Edinho, eu, Gladstone E aqui no Chatedral, Carlos Otávio, Ronildo E na Engenharia de Som, Silvio Júnior Lembrando que você pode também ligar para 32313560 Fazer seus pedidos de oração, suas perguntas Ou também acessar www.radiocatedral.com.br E fale com a gente aí pelo Chatedral, né? Aqui com o Ronildo e o Carlos Otávio, aguardando vocês E vamos nesse momento com o nosso querido Daniel A nossa oração da tarde de hoje Dia Nacional de Oração pela Juventude do Meio Popular Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Deus nossos pais, e eles nos contaram Sois bom e amável, e que cuidais de nós todos os dias Experimentamos ao longo da história que sois justos E viveis dentro de nós Ah, Senhor, sem vós não somos nada E não podemos fazer nada Hoje queremos vos agradecer por nossa caminhada Aqui bem no Meio Popular Desde as favelas até os recantes desse nosso Brasil e nosso Rio de Janeiro Que experimentemos a graça de ser jovens De sermos parte da Tua Igreja Senhor, agradecemos pela presença da mulher forte, eterna De Maria, Mãe de Deus Sabemos que ela está bem viva em nosso meio Em todas as pessoas que tem fé e luta E quer viver bem melhor Senhor, do nosso coração que brota também uma súplica Ajudai-nos ser a Vossa presença em nossas comunidades Nossos sítios, aloados, aldeias, cidades, favelas, vilas E aonde for preciso Para vivermos a alegria da espiritualidade De ternura e resistência E alimentar a nossa mística Impulsionado pelo Vosso amor E nunca e jamais fugir da luta E em todos os cantos, em todo local de nosso país Possamos ser pessoas cristãs Comprometidas com o meio popular Amém Existem pais revoltados Pois seus filhos Buscam uma vida na comunidade religiosa Outros indignados Porque seus filhos não querem saber de religião E existem ainda Os que não aceitam A modernidade do mundo tecnológico Um certo tempo atrás Uma mãe me pedia para convidar o seu filho Para o grupo jovem E que ele fosse na igreja E não ficasse em casa somente estudando Ela me dizia, revoltada Que tinha medo que o filho não trilhasse o caminho da fé Eu falei para aquela senhora Sobre o Cairós Sobre o tempo de Deus E que ela devia agradecer pelos filhos que tinha A melhor opção Era adotar a espiritualidade de Santa Mônica Que rezou 30 anos por seu filho E ele se converteu E tornou-se um dos maiores santos da igreja Aquela mãe não me entendeu E logo disse que eu não sabia Ou tinha medo de evangelizar Eu a perguntei Quantas vezes ela ia à missa Quantas vezes ela rezara com sua família Se tinha levado alguma vez o filho à missa E recordei a senhora Que o maior anúncio se dá com gestos E não com belos discursos Só podemos dar aquilo que temos E não tem como ser cristão Só de eventos sociais Ou de verniz A conversão Nasce de uma experiência diária Do amor de Deus Aquela senhora se calou E pude perceber Seus olhos cheios de água Fiquei triste Pois não era a minha intenção Fazê-la chorar E confesso Que também chorei E pude perceber Que o convite não era para o jovem Mas era para aquela mãe Era o seu Cairóis Deus tem o seu tempo Tem sua forma de nos chamar E ainda mais Ele não pergunta pelos erros Pois ele já os conhece Apenas aguarda a nossa resposta Que é sim ou não Às vezes Queremos que nossos filhos Sejam aquilo que não fomos Ou pior Queremos que a vida De nossos jovens Seja a nossa vida E esquecemos nós De experimentar De viver E de fazer da religião Ou melhor Da nossa conversão Um projeto diário Aquela senhora hoje Vai à missa todo domingo E aquele jovem filho Que tanto a preocupava Hoje se tornou coordenador Da comunidade Eu não fiz nenhum convite Ou pedi Para que ele deixasse A sua opção Compreendamos Que a família É a base de tudo Sem ela Não existe igreja E a figura positiva De pai e mãe Nos molda E desenha O nosso caráter Portanto Irmãos e irmãs Nosso testemunho É o nosso maior anúncio Da boa nova de Jesus